Uma criança enquanto cresce passa por diversas fases, que muitas vezes são desafiadoras. Ela cai e se machuca seriamente durante suas brincadeiras em alguns momentos. Mas em todas essas circunstâncias, pela sua inocência e pela vontade de querer aprender mais, e a viver intensamente, ela se levanta e prossegue tentando. E a cada queda e a cada levantar, o seu caráter é forjado mais forte ainda. E assim, também é com você. Deus, através dos seus desertos e das suas lutas, está forjando em você a pessoa que Ele precisa para fazer a diferença neste mundo. Esse é um processo, muitas vezes dolorido para nós. E quando estamos no meio dEle, é difícil de enxergar um propósito para tudo que estamos passando. Mas Deus tem planos para a sua vida, que vão muito além do que você pode imaginar. Hoje, o sonho que existe em você, que até este momento estava apagado diante das durezas da sua realidade, será ressuscitado novamente, porque Deus te encontrou aqui, neste vídeo. Agora você está diante daquele, que tem poder e autoridade, para trazer à existência o impossível na sua vida. Ele fará jorrar na sua vida, água em meio ao deserto, e seja qual for a fase que você esteja enfrentando neste momento, Ele, o próprio Deus, será a tua resposta e a tua vitória. Creia com todo o seu coração, porque Deus já se levanta em seu favor. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.